Então, para fazer a nossa omelete no saquinho, eu vou usar aqui 3 ovos, o recheio aqui a gosto. Eu vou usar cebolinha, mussarela, isso aqui é uma linguiça calabresa, eu já dei uma fritadinha nela, milho e cebola. E o saquinho, né, porque eu vou fazer a omelete no saquinho. Se você tiver esse saquinho aqui, aquele saquinho que a gente compra de rolo, olha. A gente destaca ele aqui, olha. Eu vou usar ele. Se vocês tiverem aquele saquinho próprio para ir ao forno, pode usar ele também, que é o mais recomendado. Mas eu vou usar esse saquinho aqui mesmo para fazer a omelete. Vou colocar ela aqui do lado. Nós vamos colocar os ovos aqui no bowl. Vou quebrar eles aqui separados, né. Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Mas só um pouquinho porque eu já vou colocar aqui a linguiça calabresa que já tem sal. Vou dar uma mexida nos ovos. Só uma batida assim de leve. E agora eu vou colocar aqui os outros ingredientes. Agora só dar uma leve misturada aqui. Olha só que bonita, gente, olha. Agora eu vou pegar o saquinho aqui. Vou colocar aqui dentro. Coloquei aqui no saquinho. Agora nós vamos dobrar aqui as pontas, olha. Está aqui, agora eu vou tirar aqui um pouquinho do ar da sacolinha. E vou dobrar aqui as pontinhas, olha. Só virando assim. Agora eu vou pegar três clipes desse aqui de papel. E vou colocar assim para não abrir o saquinho. Mas se não tiver o clipe não tem problema. Pode amarrar também o saquinho. Ó, está pronto. Agora é só levar na água fervendo. Deixei uma água ali já fervendo. E vou colocar para cozinhar. Já tem aqui uma água fervendo. Agora eu vou pegar aqui o saquinho e vou colocar aqui dentro, ó. E deixar assim. Agora é só deixar cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos. Vai depender da quantidade de ovos que tiver aqui. E eu já já volto para mostrar para vocês. Olha só, já tem uns quase 5 minutos que está aqui no fogo. E vocês podem notar que o saquinho aqui com o ovo já subiu. Ele estava lá no fundo, né? Aí agora ele subiu. Eu abaixei aqui um pouquinho o fogo. Porque aqui está fervendo e aqui do lado está subindo e está querendo entornar. Então eu vou abaixar aqui o fogo um pouquinho. Eu vou virar ele aqui agora para cozinhar direitinho dos dois lados. Aí ó, esse lado aqui já está mais amarelinho do que o outro lado. O outro lado estava muito branco. Então eu virei para cozinhar por igual. E vamos deixar aqui por mais um tempo. Olha só pessoal, é sempre bom deixar ele no fogo baixo. Olha só, aqui eu já virei ele de novo, né? Porque estava muito clarinho do outro lado, olha só. Aqui para vocês verem, está vendo? E olha só, você pode encostar a mão aqui, olha. Que dá para trocar a mão. Esse lado aqui estava bem molinho ainda. E esse outro lado que já tinha ficado para baixo, já está bem durinho, olha. Bem durinho. Ele está no fogo baixo aqui. Agora eu vou aumentar o fogo para vocês verem. Vai começar aqui, olha. Olha, está vendo? Vai enchendo de ar aqui por dentro dele. E aqui também por fora vai saindo uma água, olha. E vai entornando aqui no fogão. Então eu vou deixar aqui no fogo baixo, mesmo que demore um pouquinho mais. Pessoal, já se passou aqui 20 minutos. E agora já está no ponto aqui. Acabei de tirar ali da água. A água está quente ainda, tem que tomar cuidado aqui. Vou tirar o clipe. Vou cortar aqui porque não dá para abrir aqui em cima. Não dá para desenrolar, né? Olha só, durinho. Pessoal, então nós vamos cortar aqui o omelete para ver como que ela está por dentro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curta e compartilhe a receita. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.